Entrando no apartamento 802 no St. Ridges que é um dos prédios mais exclusivos da Flórida se não é o mais exclusivo literalmente em termos de localização ele é excepcional porque ele fica numa cidade chamada Bal Harbor que fica mais ou menos a 30 minutos do aeroporto de Miami 30 minutos do aeroporto a norte de Forlod deu ele fica aqui literalmente na frente do shopping center mais lucrativo dos Estados Unidos por pé quadrado o shopping do Paul Hubble que é conhecido mundialmente por causa das marcas de alta grife olha só a quantidade de balcão esse tem aqui aproximadamente 4 mil pés quadrados a área total em torno de 500 metros quadrados isso aqui é a cozinha com bancada de mármore esse prédios aqui tem bastante amenidades ele faz parte do hotel aí do lado vamos estar dando uma olhada aqui em todos os detalhes bastante agradável bastante espaço eles são 3 quartos vamos estar dando uma olhada aqui esse aqui é o lavabo são 3 banheiros e meio isso aqui é a suíte principal a suíte master ele faz parte do hotel e aí e aí e aí e aí e aí Você aqui tem uma varanda enorme, como você vai ver, vamos dar uma olhada agora para terminar no terceiro quarto. Ele é um conceito Feltru que você tem, extensão de um lado do outro, isso aqui é o terceiro quarto, todos os quartos tem umas vistas e tem sacada, tem varanda, pode ser vendido imobiliado ou sem imobília. E aqui, como você pode ver, é na beira da praia. Magnífica praia, você não tem estacionamento público perto. Tudo que você imagina de amênides, você tem aqui nessa área. Não perca a oportunidade de ter seu apartamento numa das áreas mais exclusivas do mundo.